Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Ponto All Games, links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo que eu tenho comentado pra vocês. E hoje pra falar sobre Iceborne, pontos positivos e negativos, exatamente. Vou falar o que eu achei, o que eu estou curtindo nessas dezenas de horas que eu já joguei. Tô me dedicando muito a essa expansão, praticamente o mesmo que eu me dediquei na época do Monster Hunter World. Tá muito foda mesmo, meus amigos, tá muito foda mesmo. Beleza? Vou falar o que eu achei, o que realmente é mais agradável, o que realmente ficou mais coeso. E vocês vão ter a minha opinião também do que realmente poderia, talvez, ter sido melhor, tá ok? Então, vamos lá. Caso tu queira saber do que eu tô falando, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode esperar no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bom, a gente não pode começar Iceborne sem falar a respeito da história, que é um dos pontos realmente mais confortáveis dentro do jogo. A história está muito mais agradável, a história está muito mais coesa. Sim, senhor. A gente tem uma história mais interessante, mais bem explicada, que não te joga num mundo onde tu não conhece. Isso daí também é um plus, né? Caso você tenha jogado o Monster Hunter World e tenha se deliciado com a história. Eu joguei a história do Monster Hunter World três vezes. Não, quatro vezes, né? No PS4, duas vezes. No Xbox, uma vez. E no PC, que eu não terminei a história, se eu não for sincero. Mas, então, o que acontece? É que, como você já está aprofundado, já foi imergido nesse mundo, essa história acaba sendo muito mais agradável, muito mais dinâmica pra você, e você também fica muito mais aprofundado nela. Você se sente, literalmente, naquele mundo de Monster Hunter, é como voltar à casa de velhos amigos, depois de um longo tempo afastado. Então, é muito interessante a maneira com que a Capcom fez isso. Pois, sem querer dar muitos spoilers aqui agora, ficou muito, mas muito legal. É um jeito de agradar esses novos Hunters, que começaram com o World, sim. mostrando uma história mais bonita, mais elaborada, mais simpática ao player, onde ele vai entender o que aconteceu naquele mundo antes dele ter chegado lá. E também é uma maneira de agradar aos velhos Hunters, porque ele pega muito, mas muito fanservice do que a gente tinha em jogos antigos. Então, a história é, com certeza, uma das melhores coisas de Monster Hunter World Iceborne. Seguindo, a gente teria o fato de conteúdo. Temos dezenas e dezenas de horas de conteúdo inédito, com muitos monstros e alguns clássicos retornando, é claro. E isso é fantástico, meus amigos. É fantástico saber que temos dezenas de quests opcionais. Fazer os opcionais de novo, que a gente achava que era coisa... Nossa, meu Deus do céu, não aguento mais os opcionais daquela época. Hoje, voltou a ser agradável. Pegar uma quest onde tem que matar a Chifrotauro de novo. Já pensou? Tu pensou que algum dia tu ia querer fazer isso? Bem, vocês vão acabar querendo fazer, porque é a emoção de estar jogando um novo Monster Hunter. Mas é claro que essa de Chifrotauro é só, tipo assim, uma opcionalzinha que está jogada ali, do primeiro rank, está jogada ali aleatoriamente. Sem sombra de dúvidas, vocês vão ter quests lendárias, cutscenes maravilhosas. Vão ter que salvar sua assistente muitas vezes, não tenha dúvida disso. Vocês vão ter contato direto com monstros que vocês acharam que nunca iam chegar em Monster Hunter World. Bariot, Brachirius, Glavinos, Zainogri. Todos esses monstros. E olha que nem chegou o Rajangão ainda. Então, realmente, impressionante o fato deles terem adicionado tanto conteúdo. Tanto conteúdo. Eu acho que, sem brincadeira, Monster Hunter World Iceborne consegue entregar conteúdo endgame paralelo ao Monster Hunter World base. GG. E tivemos diversas atualizações mecânicas para exploração e combate que vão desde as habilidades dos amigatos à atividade expandida de ferramentas do caçador. E do que eu estou falando? Temos novas skills para as nossas armas. Todas as armas ganharam um novo combo. Temos a garra que serve para dar ferimento, que serve para combate, que serve para bater em cima do monstro, que serve para... para... para tu conseguir, literalmente, jogar o monstro contra a parede. Temos o Amigato, que agora ele pode até mesmo te reviver e ele também tem novas habilidades. Vamos ter... Todas as habilidades do Amigato tiveram um plus nas ferramentas e ele tem agora um plus. Ela está melhorada. Então, realmente, fantástica, fantástica a ideia que a Capcom teve em também dar um plus para esse nosso novo amiguinho, tá ok? As armas, meus amigos, como eu estava dizendo, todas elas tiveram mudanças muito legais, que deram um dinamismo a mais na caçada. Eu estava falando ontem, muita gente estava reclamando até do arco, que eu falei... Ai, cara, o povo está reclamando do arco sem ter jogado direito. Eu buildado, eu consegui dar um dano até interessante em alguns monstros, mas se rank com arcos que já era elemental. Elementais, quer dizer, né? Então, eu achei realmente muito interessante o resultado final dessa arma também. É claro que ele antes era mais OP e a gente esperava até mesmo que esse bichão fosse se tornar mais OP ainda como algumas outras armas, como a própria Ganglance ficou muito OP. Mas ele continua jogável, continua bom, continua legal, dá para conseguir matar os monstros. Como eu disse, eu matei um monstro que virtualmente tem um HP muito grande, com um arco que também não era o mais elemental contra ele e matei num tempo razoável, muito legal. Nightshade Paul Luma sofreu na mão do papai aqui. As áreas novas são muito criativas e elas trazem muita facilidade para a vida do jogador. E esse é um dos pontos positivos que não se pode negar. As áreas, no caso, novas, como os novos mapas e muito mais ainda a nova base celiana, ela é muito mais compacta, mas ao mesmo tempo ela é muito mais agradável que qualquer outra. Isso daí é inegável. A base celiana, ela tem uma parte dela que é maravilhosa, maravilhosa, muito bem desenhada. Eles conseguiram colocar, tu consegue dar uma volta nela basicamente e fazer tudo, mas sem aquele problema que para mim tinha em Astera, que a Astera era muito grande e aí você acabava perdendo tempo, tendo que subir aquela escada e tudo. Eu acho lindo o mapa de Astera, mas na verdade ele não é tão prático, ter que ficar pegando elevador para ficar fazendo load e tudo mais. Não. Então, na verdade, a celiana é com certeza a melhor base de Monster Hunter World agora. Ela não é tão pequena como a Frota 3, ela é grandinha e ela é muito mais agradável de localizar as coisas do que Astera. O Rank Mestre foi uma grande adição para o Monster Hunter World Iceborne. Para quem não sabe, a gente tem Rank Mestre e o Rank de Caçador comum que a gente tinha antes. O RE e o RM. O Rank Mestre ele é sem dúvida alguma uma adição esplêndida para o endgame do jogo. Você vai querer upar esse seu Rank Mestre, vai querer continuar caçando monstros cada vez mais fortes e esse Rank, é claro, ele vai encher o seu olho porque agora você está caçando no J-Rank. Então o seu Rank é o seu Rank J-Rank, Master Rank, vamos dizer assim, né? O ritmo do jogo é realmente impecável, é impecável. você começa numa, vamos falar, como diria no interior, numa toada onde começa em um ritmo, né? E esse ritmo, ele evolui gradativamente. Tu vai, ó, só aumentando até o ponto de Iceborne ser uma ópera rock. Você está cada vez mais matando mais, caçando mais, hanteando mais e isso é fantástico. A quantidade de quests opcionais foi uma das coisas que mais me surpreenderam. São muitas e isso é uma das coisas que vão, sim, favorecer todo mundo que quer jogar Iceborne. Tá ok? O endgame, ele é muito recompensador e traz muito, mas muitos desafios, muitos desafios na busca de material. Exatamente. Mesmo depois de ter terminado o jogo, tu vai continuar farmando, tu vai continuar jogando a boa e velha prática de grind do Monster Hunter World e dos Monster Hunters passados. O endgame, ele é só a pontinha do Iceberg. Então, caso tu continue jogando, é fantástico. É muito, como eu disse, é recompensador e é muito legal. Você está mais forte ainda e continuar jogando. Eu tive o prazer de jogar com um amigo que recebeu Iceborne, mas ainda estava fraquinho. Eu dei uma ajuda nele, no caso, não foi nem no conteúdo Iceborne em si. Ele pediu um colega reviewer também, ele pediu para eu puxar umas missões para ele lá com ele. Ganhei os itenzinhos lá, achei muito legais. Os itens de ajuda aos novatos, é bem legal quando tu vai para o High Rank e tudo mais. Então, você tem um amplo leque de coisas a se fazer em Iceborne que são brilhantes, são muito legais, são muito divertidas, são demais mesmo. Acho que, na verdade, é a Ultimate DLC da Capcom. Essa daqui é a creme de la creme de la Capcom. Tá ok? Agora vamos falar dos pontos negativos. Tá ok? Bem, pontos negativos, eu sinto muito informar que o sistema de armaduras em camadas, o Transmog tanto falado, ele poderia ser muito melhor. O sistema de armaduras de camadas, ele simplesmente é um sistema onde você com o tempo vai liberando algumas missões, tu completa essas missões e aí tu pode porjar essas armaduras em camadas no próprio ferreiro. O problema é que elas não são dos monstros. Elas não são Transmog da Cuv, Transmog do Neggante, Transmog do Teostra, elas não são Transmog de verdade. Elas são armaduras em camadas. E não é tão fácil liberar tais armaduras, exatamente. Tu libera as armaduras e aí depois a gente tem que conseguir o material. Ok, isso aí faz parte, tem que ir lá conseguir outro material agora. Só que não é tão fácil liberar essas armaduras. Conheço gente que já terminou o jogo e liberou 3, 4 armaduras em camadas durante todo esse percurso. Então, realmente, esse é um dos pontos negativos do Monster Hunter World Iceborne onde a gente esperava muito ou Transmog ou um sistema de armaduras de camadas melhorado e infelizmente continua muito mais parecido com o que a gente já tinha anteriormente. E o outro ponto negativo que eu percebi é o mapa das fronteiras glaciais, meus amigos. Aí tu vai virar pra mim e falar por que, Kaja, o mapa ele tem um ponto negativo. Bem, o mapa das fronteiras glaciais ele é um mapa muito bonito e eu acho que ele é o mapa mais esperado em Monster Hunter World Iceborne. A gente já sabe que a gente vai ter dois mapas, não é só um mapa, a gente tem o mapa Guiding Lands ainda também. Porém, o mapa das fronteiras glaciais ele poderia ter sido mais bem aproveitado. Em determinado momento tu vê que ele é só a pontinha do iceberg e eles meio que deixam pra lá. Eu acho que eles deveriam ter focado um pouco mais esse mapa que era o medo que a gente tinha que eles focassem muito e eu acho que de certa forma ele não teve seu potencial máximo utilizado. Essa é a maior verdade. Ele poderia ter mais horas de gameplay dentro dele, ele poderia ter tido um número maior de monstros que ficassem dentro dele, ele poderia ter tido um melhor aproveitamento. não estou dizendo que está ruim não estou dizendo que foi mal feito o mapa é maravilhoso o mapa é maravilhoso ele é mais bonito do que na beta o que acontece é que quando você termina a campanha de Iceborne você percebe que poderia ter estado um pouco melhor. Entenderam agora o que eu quis dizer? Bem meus amigos esses seriam meus pontos positivos e negativos dessa DLC que para mim é o melhor conteúdo que já saiu de videogame no ano de 2019. Para mim eu posso falar com muita tranquilidade que se Monster Hunter World Iceborne fosse um jogo ele hoje era o grande favorito a GOAT tanto que vocês podem ver pelas notas ganhando 90 no Metacriti outros sites dando 96 97 98 tem gente que está dando 100 para esse para essa DLC que para mim é uma obra prima é fantástico poder jogar com monstros antigos é fantástico jogar com novas subespécies uma coisa que muita gente eu acho que não deu valor o pessoal é que bosta mas sério as novas subespécies elas são demais também então eu fico muito feliz de poder estar trazendo esse conteúdo para vocês fico muito feliz de estar podendo produzir tal conteúdo e vamos continuar trazendo-se hoje a gente tem live da Capcom infelizmente por embargo eu tenho que começar a live desde o começo do jogo no caso eu não posso pegar o meu save atual e jogar com vocês eu ainda não sei como eu irei fazer isso mas hoje teremos lives de Monster Hunter World Iceborne sim ou sim tá beleza? bom espero que vocês tenham curtido esse vídeo caso tenha curtido não esquece o seu like se tu ainda não é inscrito no canal pode ser não se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém então deixe aí no comentário o que vocês acharam dos comentários que eu fiz a respeito de pontos positivos e pontos negativos dessa DLC que tem tudo para explodir la boca del balão então falou da gang aquele abraço e foi adeira men que que a e e e a